Vou brincar por ali Vamos brincar de desenho Mas o que que é isso ali? Ah, corre Corre Não, lá, lá, lá Só que, já Não tem medo dela, cai aí O que é pia? Corre, Lara, vem Ah Não é pia Corre, Lara Que beijo Corre, Lara Lara, corre Você está perdendo, Lara Corre, Lara Lara, você ficou presa Não deixa eu soltar Não, Lara Ah não, Lara está incorropida pelo glitch Corre Corre Ai, Lara nunca mais Ah, Lara Ah, Lara Ah, Lara Ah, Lara Ah, Lara Oh, yeah! Ai! Ai, não, não, não! Não!